Quem tem pressão alta pode comer a gema do ovo? Será? A pressão alta é uma preocupação constante para muitos, e as dúvidas sobre o que é seguro consumir podem ser esmagadoras. Uma pergunta comum que surge é, quem tem pressão alta pode comer a gema do ovo? No vídeo de hoje, vamos explorar essa questão e dissipar alguns mitos associados. Muitas pessoas acreditam erroneamente que o consumo de gemas de ovo deve ser evitado por aqueles que sofrem de pressão alta. No entanto, estudos recentes têm desafiado essa ideia, revelando que a gema do ovo pode ser uma adição segura e saudável à dieta de quem lida com hipertensão. A gema do ovo é rica em nutrientes cruciais para a saúde cardiovascular, como colina, que desempenha um papel fundamental na redução da inflamação e na manutenção da função adequada das células. Surpreendentemente, certos componentes encontrados na gema do ovo foram associados a benefícios na regulação da pressão arterial. A presença de aminoácidos específicos pode contribuir para a manutenção de níveis saudáveis de pressão. Embora a gema do ovo possa ser incluída na dieta de quem tem pressão alta, é fundamental fazê-lo com moderação. Antes de fazer quaisquer mudanças significativas em sua dieta, consulte seu médico. É importante comer a gema do ovo com moderação, pois manter um equilíbrio na ingestão total de colesterol é crucial. Além das gemas de ovo, considere outras fontes de proteína magra e nutrientes essenciais. Uma dieta balanceada é a chave para a saúde geral. Certifique-se de incluir uma variedade de alimentos ricos em nutrientes para garantir uma nutrição completa. Em resumo, a gema do ovo pode ser consumida por pessoas com pressão alta, desde que seja parte de uma dieta equilibrada. Os nutrientes valiosos presentes na gema do ovo podem, na verdade, oferecer benefícios para a saúde cardiovascular. Compartilhe essas informações com seus amigos.